MÚSICA E aí galerinha, belezinha? Mais um vídeo aqui do GT5, pessoal. Bom, hoje estamos trabalhando de bombeiros, pessoal. Hoje é dia de bombeiros, estamos aí com os bombeiros de Santa Catarina. Nós já trabalhamos com essa UR, pessoal, mas hoje a gente está com o caminhão aí, pessoal. E vamos nessa que a gente já tem uma ocorrência aí, pessoal. Vamos embora. Parece que tem um atropelamento aí, cara. Bora, baby. Vamos embora. Aqui do lado, cara. Bom, pessoal, já vai deixando aquele likezão aí. Vou estar deixando aí os outros episódios. Ó, já tem uma UR no local. Beleza. Caramba, mano. Pelo jeito, mano. Foi a viatura da PM que atropelou, cara. Olha a viatura como é que está lá, cara. Meu Deus, mano. Tá precisando votar pra academia, hein, cara. Academia de polícia, é isso, cara? Nossa, velho. A senhora... Isso, mano. Atropela meu parceiro também, velho. Eita, pessoal. A senhorinha aqui veio a óbito, mano. Pera aí, cara. Vai atropelar todo mundo aqui, mano. Merdeira. Bom, você não estava morto, pessoal. Terminou de morrer, mano. É, não tem jeito, cara. O paramédico aí já deu como óbito. Só vamos acionar aqui o IML, cara. Felizmente, né, não tem muito o que fazer aqui, né. Deixa eu puxar a viatura aqui pra frente. Não, vou deixar aí mesmo, velho. Não sei se passa ali, acho que passa. Cara, aqui atrás do batalhão, mano. Uma pena, né, pessoal. Vou reatropelar daqui no fundo, né, mano. Num beco ainda, né, velho. Mas, enfim, não tem nada pra gente fazer aqui. Vamos só aguardar a perícia aí, né, pessoal. Regressar pra base e aguardar a próxima ocorrência, né. Pica-pizona aí do IML, top, hein. O rabecão. Simbora, velho. Bora, Pedro. Vamos. Bom, pessoal. Essa viatura aqui, ela tá com um sistema que... Um scriptizinho que funciona essa escada aqui, né, cara. Mas eu não instalei, não. Não instalei por causa do... É, porque o jogo já tá com muitos mods, né, mano. Aí, colocar outros a mais aí. Ia ficar legal, ia mais... Ia ficar complicado, mano. Ó, vocês verem que o jogo já tá pesado aqui, ó. Tá assumindo as texturas, mas tranquilo. Bom, vamos aguardar aí a próxima ocorrência, pessoal. Bom, pessoal. Vamos nessa, cara. Já temos uma ocorrência aqui, pessoal. Parece que um avião vai fazer um pouso de emergência aí, cara. As estradas já estão fechadas. Vamos nessa, mano. Partiu, cara. Ó, tem uma rangerzinha aqui dos bomba. Mas vamos embora, mano. Hoje a gente tá com o caminhão, cara. Bora, Billy. Vamos, vamos, vamos. Bora, mano. Vem, vem. Se embora, pessoal. Nem é tão longe, cara. 4x1, se embora, velho. Porra, foi essa, mano. Ai, ai. É feio, né? Olha, em primeira pessoa, velho. Bonitinha. Bonitinha essa Mercedes, né, velho. Bom, bora, pessoal. Hoje é dia de bombeiros, hein. Bombeiros aí de Santa Catarina. Bonito esse caminhão aqui. Samagiris aí. Bom, o trânsito já tá fechado, né, mano? Já tá até sem veículos aqui. Menos mal, né? Agora, pelo que eu tô vendo, velho. O avião vai fazer o pouso... A gente vai pegar ele de frente aqui, cara. Delegar a sirena, né, que não tem trânsito. Bom, vamos ver isso aí, cara. É lá perto do Forte Zancudo, velho. A aeronave tá com problema, né? Ela vai pousar na estrada, né? Ó, Drifter. Ela podia pousar no Forte Zancudo, né, mano? Porque tem... É um aeroporto lá, né? Mas... Pelo que parece, a emergência é pior, né, velho? Eles não tão autorizados a pousar lá. Aqui, ó. A polícia já fechou a rodovia, ó. Batei um bagulho invisível aí. Olha, pousou um... Pousou um caça ali. Pousou um caça no... Vocês viram? Pousou um caça aí na pista, né? Helicóptero. Talvez foi por isso, né? Que não foi permitido... O avião pousar aí na pista do Forte Zancudo, né? Uma movimentação gigante em militar, né? Deixa eu consertar aqui, viu, meu caminhãozinho. Cadê a aeronave, mano? Tá, é aqui na frente, ó. Ah, lá vem, pessoal, ó. Vamos acompanhando aí, ó. O cara vai passar aqui em cima, ó. Cadê o avião? Ah, lá, ele lá, ó. Acho que ele vai pousar aqui depois do túnel, cara. Ele já... Ele informou aqui via rádio que... Já tá tudo pronto aí pra pousar, mano. Vamos acompanhando aí. Se ocorrer, isso é bem legal, cara. Ué, o trânsito não tava fechado, mano. Tem carro aqui, cara. Tomara que não exploda, né, mano? Qualquer coisa, a gente já tá... A postos aqui pra apagar o incêndio, né? Mas eu tô pensando nas pessoas dentro do avião, né? Olha, conseguiu pousar, véi. Nossa, mano, peraí. Deixa eu parar o trânsito aqui, véi. Nossa, liberaram o trânsito aqui, mano. Olha, tá vindo mais viaturas aí. A PM já tá aqui no apoio também. Tá vindo mais um caminhão, caramba, mano. Peraí, mano. Esse carro aqui, véi. Deixa eu tirar, véi. Sai daí, mano. Meu Deus, que loucura, cara. Que loucura, mano. Nossa, vai explodir, mano. Vai explodir. Isso, mano. Passa por cima de mim mesmo, cara. Louca de medo de bombeiros, véi. Nossa, mano. Vai explodir, véi. Eita, mano. Meu parceiro já tá prendendo o cara, né, mano? Afinal, a gente é bombeiro militar, né, velho? A gente tem porta de arma aí, pra quem não sabe, né? Bombeiro militar. Bom, meu parceiro tá prendendo o cara aqui. Não sei por quê, velho. Cadê o piloto? Bom, parece que já acalmou aqui, né, velho? Vamos ver se a gente consegue controlar o incêndio aqui, pessoal. Tá muito alto, velho. Deixa eu ver se eu consigo subir ali na asa, velho. Dá pra subir aí? Beleza, mano. Que louca de medo, louca de medo, né, mano? Os caras liberaram o trânsito, né, mano? Acabou o extintor. Os malucos liberaram o trânsito, né, velho? E acabou que deu essa loucura aqui, né, mano? Houve o caos aqui, né, mano? Bom, deixa eu pedir outro apoio aqui, velho. Acabou me extintor. Veio duas ambulâncias de resgate, um caminhão aqui, que veio do Forte Zancudo, né? Veio outro aqui e mais agentes, né, velho? Bom, aguarda aí. Deixa eu ver se é outra equipe aí. Os caras têm extintor, né, velho? Já usei tudo aqui, mano. Boa, essa ocorrência é legal, cara. Cadê, velho? Cadê os bomba? Bora, Billy. Vem. Não era pra ter liberado o trânsito, cara. Enfim, pessoal. Vambora, mano. Não tem mais nada pra gente fazer aqui. Deixa com a outra equipe que chegou aí, né, velho? Pra ver se eles conseguem apagar um incêndio aí, mano. Deixa eu já liberar o trânsito aqui. Bom, vamos embora, pessoal. Vamos nessa que a gente acabou de receber outra ocorrência aí, cara. Lá em Los Santos, parece. Parece que tem uma vítima de afogamento aí. Vamos embora, velho. Vamos nessa, mano. Não tem equipe mais perto do local, né, cara? Foi pago pra gente. Vamos lá, mano. Deixa eu ver onde é. Ah, não vai marcar. Tá, é aqui, né? Vítima de afogamento. Engraçado. Ó, outro aviãozinho aí, ó. Esse não tá em emergência. Cara, a ocorrência é legal, mano. O desfecho poderia ter sido melhor, mas não sei o que houve ali, velho. Os caras liberou o trânsito, aí pronto. Vocês já viram, né, mano? Aí os carros já começaram a bater no avião. Aí por isso que o fogo não conseguia apagar ali. Aí já começou a dar outros acidentes e tal, aí... Meu parceiro prendeu outro cara. Ah, mano. Rolou de tudo, velho. Mas tinha várias equipes no local ali. Vamos lá. Vamos pra próxima ocorrência, mano. O importante é que a princípio não teve vítima, né? Eu não consegui localizar o piloto dessa vez. Acho que ele fugiu assustado aí depois da primeira batida, né? Dois quilômetros, tamo longe pra caramba, né? Bom, infelizmente, tem batalhão mais perto, né, cara? A gente tá no batalhão de Sandy Shores, né? Mas... Não tava chegando a ocorrência pra lá, né, velho? Só o primeiro aí, o primeiro acidente, né? Depois veio esse acidente aí, que foi na rodovia, né? E essa ocorrência aí, né, cara? Que é aqui em Los Santos. Porém, parece que outras equipes estão ocupadas, né? Então... Vamos atender, né, pessoal? Deslocamento com o caminhão é complicado, velho. Bom, segundo o Cobunha relatou aí, mano... Parece que foi vítima de afogamento aí, velho. Chegar lá no local, a gente tem que falar com a testemunha aí, velho. Nossa, eu fui lá e acabar isso agora. Que cara burro, velho. Beleza, pessoal. Chegamos aqui no local. Ah, tem uma... Nossa, tem uma piscina mesmo ali, velho. Deixa eu parar a viatura aqui, né, velho. Parar o caminhãozinho aqui, beleza. Vamos, vamos, vamos... Sai, velho, dá licença, mano. Puts, mano, parece que o cara já está em óbito, velho. Vou fazer o seguinte, vamos acionar o resgate aqui. Tá, fazer o seguinte, velho. Vamos tentar arrastar o cara lá pra frente, velho. Tentar não cair aqui na piscina, né, velho. Beleza. Tentar levar o cara lá pra frente pra facilitar o resgate aqui, pessoal. O cara se afogou aqui na piscina, né. Aqui deve ser... É um condomíniozinho aí. Vamos fazendo o resgate aqui, né. Pra facilitar o serviço, enquanto a UR não chega. Ó, já chegaram ali, ó. Beleza, aqui na frente acho que está de boas, velho. Beleza, vamos, vamos deixar ele aqui. Tá aqui, mano. Ó, o cara tá aqui, a vítima tá aqui, ó. Vem, velho. Fala com a testemunha. Bom, vamos procurar a testemunha, pessoal. Era pra ter um testemunha aqui, velho. Será que o cara tá do outro lado aqui, velho? É sério, mano? Meu Deus, velho. O coroa tá do outro lado aí. Falar com a testemunha aqui. Ei, cidadão. O que é que houve aí, velho? Fique calmo, cara. A ambulância já chegou. O que é que houve aí? Foi horrível. Tá, cara. Vamos lá, velho. Ó, já chegou mais um OR, mano. Será que eu consigo subir aqui? Não, acho que não, né? Chegou mais um OR. Tá, vamos fazer os primeiros socorros, então, aqui, velho. Aquela unidade de resgate que eu chamei aqui, os caras foram embora, velho. Os caras foram embora, é. E pelo visto, pessoal, a vítima tá em óbito. É, pelo jeito, a vítima tá em óbito aí, pessoal. A gente fez os primeiros socorros aí. A gente trouxe a vítima de lá pra cá, né? Pra facilitar o socorro. Fizemos uma massagem cardíaca aqui, mas, pelo visto, na dieta não, pessoal. Vou deixar só o paramédico aí dar o parecer dele, né? Enquanto isso, cara, vamos voltar lá. Tem que falar com a testemunha de novo aí. É, cara, não tá... A situação lá tá complicada. A vítima não tá respirando. Nossa, mano! O Coroa se matou aqui, velho. Nós temos uma chamada ambulância em Little Soul. Unidas respondem com o código 3. Tá, deixa eu ver se eu consigo fazer uma renovação nele aqui, velho. Aí, beleza. Nossa, o carinho virou. Ele conseguiu levantar. Beleza, velho. Bom, já chamei a UR pra ele aí, né, pessoal? Vamos ver qual foi o desfecho aqui, velho. Se eles conseguirem reanimar a vítima, né? É, deu óbito aqui, pessoal. Bom, vamos acionar o IML aí, infelizmente, né? Deixa eu ver se tem identificação a vítima aqui. Ficou bom. O Pugetilês aí, solic... Aciona aí, ó... O IML aí. A vítima veio a óbito aqui no local, QSL. Saquinha de heroína, ó. Tentamos fazer reanimação. Massagem cardíaca aqui. A unidade de resgate também apareceu aqui no local. Mas, infelizmente, se a vítima é em óbito, QSL. Bom, chegaram o pessoal do IML. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Infelizmente, se a vítima é em óbito, né? Espero que vocês tenham curtido aí. Deixa aqui like até o próximo vídeo. Valeu, falou. O que está errado com o mundo? O que está errado com o mundo? Então, eu vou ficando por aqui. Obrigado.